Fiat Mobi Trekking 2022 na área, compacto, bom para o dia a dia e para os grandes centros urbanos e chega com novidades, tá? Então bora conhecer! Olá, sejam bem-vindos ao canal da Webmotors, eu sou Silvia Garcia e é um prazer te receber por aqui, lembrando que toda terça quinta sempre às 5 da tarde tem conteúdo novo no nosso canal, portanto já se inscreve e badala o sininho para você não perder nada. Antes de eu falar do design, presta atenção nesse número, 250 mil unidades desde que esse bonitinho aqui nasceu, é isso mesmo, e esse foi o carro mais vendido em abril deste ano. Foram 6.861 emplacamentos e 60,7% de participação no segmento, aliás, o segmento que ele lidera pelo quarto mês consecutivo. Para garantir essa posição, a Fiat fez várias mudanças na linha 2022 com novidades. Bom, mas chega de papo e vamos falar do que a gente já vê logo de cara, o design. Aqui na frente, a grade preta vem também com o logo da Fiat, também escurecido em preto. No capô, o adesivo que dá esse ar mais de esportividade para o carro. Aqui olha, rodas de aro 14. Aqui atrás temos dois sensores de estacionamento e o porta-malas, que eu já adianto, só abre na chave. Vamos conhecer? São 200 litros de espaço por aqui. Na prática, cabem três mochilas ou aquela sua compra do supermercado, pequena, tá bom? Mas olha só esse detalhe, como você não tem o apoio para fechar a tampa, eu já enrosquei meu dedo aqui umas duas vezes nesses três dias que eu fiquei com o carro. Vamos lá para dentro? Vamos falar da parte interna do Mobi? Bom, o volante aqui ganhou funções, exatamente. Você tem atendimento do telefone ou controle do rádio, também aqui pelos botões da direita. Logo à minha frente, o cluster, o painel do motorista. Aqui você tem dois relógios analógicos, o da esquerda menorzinho, que mostra a rotação por minuto e o maior, na verdade ele é imenso, que é o velocímetro. No meio dele, a gente tem um computador de bordo e aqui ó, através da alavanca, você consegue mudar as informações, por exemplo, trip A, trip B, consumo, consumo instantâneo e por aí vai. Bom, nessa região aqui, ainda perto das mãos do motorista, freio de mão, aqui atrás você tem dois porta-copos, porta-treco, câmbio de cinco marchas, daqui a pouquinho eu falo dele. E aqui, olha, você tem entradas de USB, auxiliar e uma tomadinha aqui ó, de 12 volts. Ar-condicionado, temos também. Logo acima, temos os botões com a função de ligar e desligar o farol de milha. E aqui, o multimídia de 7 polegadas, bem responsivo, tá? Ó, vou tocar nele. Você pode parear, inclusive, Apple CarPlay e Android Auto, tá? E aqui você tem as funções de rádio, informações do carro, percurso, configurações do sistema e você também tem algumas categorias aqui ó, de informações, como por exemplo, se tá com o aplicativo ou não e voltar para home. Bem responsivo, bem intuitivo, bem fácil de manusear. Falar um pouco de acabamento também, a gente tem dois tipos de tecido aqui nos bancos e também com essa costura aqui em evidência, que eu curto bastante, dá essa pegada mais de esportividade. Aqui no teto você também tem, olha, porta-objetos e aquele espelhinho auxiliar, principalmente se você tem filho, para ficar ali ó, de olho na criançada. E aqui, o acabamento no painel é plástico duro? É, Silvia, é plástico duro, mas ele tem texturas diferentes. Então, no final, você fica com acabamento bem interessante. Ó, aqui tem umas ranhuras e aqui um outro tipo de textura também, que não sei se você tá enxergando daí, mas a gente vai detalhar para mostrar para você, parecem uns pontinhos de pixel aqui. Esse carro não tem ajuste do volante, nem para frente, nem para trás, nem para cima, nem para baixo, mas o banco você consegue subir e descer. Como eu falei, para quem é mais grandalhão, ponto positivo. Hora de falar da parte aqui de trás do carro. Reparou na porta? Pois é, nada de vidro elétrico por aqui. vai abrir ou vai fechar? Terceiro braço. Bom, aqui você tem espaço para duas pessoas, não dá para dizer que são para três pessoas, porque o terceiro ele vai mal ajeitado aqui atrás, mas você tem cinto de três pontos para todos os passageiros, encosto de cabeça. Nada de saída de ar-condicionado aqui atrás e nem de entrada USB, mas você tem dois porta-trecos, um porta-copo aqui maior e um porta-treco menorzinho. Mas quem for aqui no meio, hum, vai travar uma briga boa aqui, porque eles avançam em direção ao pé da pessoa. Quer ver só? Ou você põe o pé aqui em cima, totalmente anti-higiênico, ou vai ter que assim, de perna aberta mesmo. Agora, repararam nisso daqui? Você entra e sai com facilidade por aqui. Dá só uma olhada na abertura dessa porta. Chegou a hora que eu mais gosto, hora de dirigir o poçante. E já que eu toquei neste nome, poçante, vamos falar de potência aqui. O Mob Trekking tem 75 cavalos de potência, motor flex, álcool gasolina e ele também tem um câmbio de cinco marchas, manual, tá? Mas dirigindo aqui nos grandes centros, onde você tem muito trânsito, anda de primeira, segunda, para, primeira, segunda, para, esse carro não chega a cansar, não. Ele tem a embreagem bem molinha, bem gostosa, bem na mão e o câmbio justinho. Então eu diria que ele é até um carro divertido para se dirigir aqui nos centros urbanos. E por causa do tamanho dele, é super fácil de manobrar. Ele cabe em qualquer lugar, tá, gente? Não tem erro. Agora, tem um porém? Tem. Eu fiquei com esse carro no final de semana e aí eu peguei estrada com ele. Realmente, não é a área dele. Ele gosta mesmo, é de capitais, trânsito, cidade. Na hora que você vai para a estrada, aí ele deixa a desejar, tanto na potência, nas ultrapassagens, como também na subida, né? Eu peguei várias subidas e tive que dar licença para os carros, para eles passarem aqui, reduzir até a terceira marcha, porque senão ele não andava com tanta força assim. Então o negócio desse carro é muito mais para uso urbano, como eu falei, para você ir até o mercado, você ir até o seu trabalho e economizar combustível. Já indo para os finalmentes, o consumo impressiona. Olha só estes números. Na cidade faz 13 km por litro na gasolina e 8,9 km por litro no etanol. Na estrada, 14 km por litro na gasolina e 10,1 km por litro no etanol. Bom, aproveitar que o sinal está fechado para sugerir esse vídeo aqui, ó. A gente testou o Renault Kwid Zen. Teste aí, feito pelo Lucas Kenji. Dá só uma olhada. R$ 55.490,00 é o preço desse bonitinho aqui. Tá caro? Ó, gente, ele está ali, páreo duro com a concorrência, tá bom? Galera, antes de eu dar o tchau, dá só uma olhada nesses dois vídeos que eu separei para vocês. Um teste completão do Volkswagen Taos e o outro do Jeep Compass S, dois super SUVs que estão bombando no mercado. Bom, galera, por enquanto é isso. Valeu aí pela sua companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho